Música Tomar banho de mar, deitar na areia Morrir o som da maré e o canto da sereia Viajar no mar, andar a pé Curtindo o pôr do sol, pisando na areia Tomar banho de mar, deitar na areia Morrir o som da maré e o canto da sereia Viajar no mar, andar a pé Curtindo o pôr do sol, pisando na areia Ver o balé das águas, ver e navegar Uma beleza desse encanto, as cores lindas do mar Coração pulsando, no peito uma paixão Sol de primavera, amor de verão Eu sofro do vento, me faz viajar As quatro estações, pra te namorar Tomar banho de mar, deitar na areia Morrir o som da maré e o canto da sereia Viajar no mar, andar a pé Curtindo o pôr do sol, pisando na areia Tomar banho de mar, deitar na areia Morrir o som da maré e o canto da sereia Viajar no mar, andar a pé Curtindo o pôr do sol, pisando na areia Ver o balé das águas, ver e navegar Na beleza desse encanto, são as cores lindas do mar Coração pulsando, no peito uma paixão Sol de primavera, amor de verão E o sopro do vento, me faz viajar As quatro estações, pra te namorar Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma